Ai, vó, tô com os problemas no colégio, sabe? Olha, eu vou te contar uma história. Querido diário, hoje o dia na minha escola não foi fácil. Na verdade, a cada dia tem ficado mais complicado. Algumas meninas têm feito de tudo para me magoar. Estou tentando resistir o máximo que posso. Mas infelizmente, a cada dia venho perdendo a vontade de estudar. Espero que tudo comece a melhorar. Eu terei que mudar de escola.